O que a LGTB mudou na área da segurança da informação? Olha, eu acho que a principal mudança acabou sendo na obrigatoriedade das empresas divulgarem incidentes de segurança em determinadas situações. Isso, o que eu vou falar, não aconteceu só no Brasil, é mais ou menos o que aconteceu no mundo inteiro, quando as leis de privacidade começaram a ser adotadas. Antes das leis de privacidade, as empresas tendiam a não fazer divulgação sobre ataques cibernéticos ou sobre o problema de forma nenhuma. Então, essas informações acabavam ficando concentradas nessa indústria, entre os clientes e as pessoas que trabalhavam nessa indústria. Então, para nós, por exemplo, os incidentes cibernéticos não são novidade. A gente convive com isso já há muitos anos. A população em geral... E quando eu falo da população em geral, eu não estou falando só da pessoa que está em casa ou que não tem nenhuma familiaridade com esse mercado. Eu estou falando, inclusive, das empresas em geral, dos gestores de empresas, dos executivos, que acabavam ficando completamente alienados para uma realidade que já era muito presente no mercado, que era a realidade dos ataques cibernéticos. Isso não nasceu agora. Isso está presente no mercado já há muito tempo. A comunicação sobre esses incidentes e a consciência que as pessoas têm que isso está acontecendo é a novidade que acabou sendo impulsionada, principalmente pelas leis de privacidade que obrigam as empresas a fazer o disclosure, a contar para as pessoas quando essas coisas acontecem. Então, as leis ajudaram muito nesse sentido, em trazer à tona uma realidade que já existia, para que as pessoas saibam que isso existe. E falando de segurança, isso é absolutamente fundamental, porque se você não sabe que o problema existe, se você acha que tudo que você faz é seguro, que você está protegido e que nada vai acontecer, para que tomar cuidado? As pessoas tendem a não se preocupar com o problema. Mas o fato de agora estarem sabendo que o problema existe, de estarem entendendo o volume em que esse problema existe faz com que as ações sejam necessárias. É sempre assim. O medo que você tem de alguma coisa faz com que as empresas comecem a ter uma visão diferenciada do que precisa ser feito para aquilo. Começou a pesar no bolso, né? Exato. Começou a pesar no bolso e, principalmente, não só no bolso, por exemplo, no Brasil as multas ainda não estão sendo aplicadas, mas começou a causar dano à marca, à reputação. Porque a divulgação do incidente faz com que a marca fique exposta. E existem exemplos, existem centenas, milhares de exemplos disso no mercado. Um deles, que é um dos mais antigos, é aquilo que aconteceu com a Sony e com o PlayStation Network, por exemplo. Aconteceu há muitos anos atrás. Quando eles tiveram a invasão, tiveram que divulgar isso para todos os clientes. Eu recebi uma carta da Sony PlayStation Network dizendo, olha, os seus dados podem ter sido roubados, incluindo o seu nome, seu endereço, seu cartão de crédito e etc. Em termos de mercado, o que aconteceu? Os usuários da rede acabaram migrando para outras redes, para outros serviços, para serviços equivalentes. O serviço da Microsoft, que era o concorrente direto com o Xbox, por exemplo, que tinha uma presença de mercado extremamente pequena na época do acontecimento, ficou de uma hora para outra gigante, porque os usuários acabaram migrando da rede da Sony para a rede da Microsoft. E o que aconteceu ao longo dos anos é que a Sony acabou, sim, recuperando uma parte dos clientes. Fez investimentos maciços em segurança, mas até hoje, eles não conseguiram recuperar a quantidade de clientes que eles tinham antes do incidente. Então, essa é a realidade do que acontece com as empresas e, principalmente, do que acontece com uma marca. Eles ficaram muito... A visibilidade do problema foi muito grande. Eles ficaram extremamente marcados pelo problema que tiveram. E, basicamente, por quê? Na época que isso aconteceu, as pessoas não estavam acostumadas a ouvir falar sobre esse tipo de problema. Então, o impacto para eles foi gigantesco. Então, se a gente for atento e vai fazer isso aqui, E vamos lá,